O governo de São Paulo orientou que, a partir de agora, o preço máximo do botijão de gás de cozinha no Estado é de 70 reais, valor que era praticado antes da quarentena. Caso desrespeite essa regra, o comerciante poderá responder por crime contra a economia popular. A Patrulha do Consumidor recebeu várias denúncias de preço abusivo dos botijões. Por isso, o Celso Russomano se uniu ao Procon para fazer uma blitz nas distribuidoras de São Paulo. E o que ele flagrou foi o desrespeito com a população e o desabastecimento. Confira. Bom, nós estamos aqui com uma denúncia da Consigás aqui na frente, aqui na região da Avenida do Cursino, de prática abusiva. Quanto eles estão vendendo gás aí? 80 reais. 80 reais. Veja, gente. 80 reais já é um valor abusivo. A Agência Nacional do Petróleo, ela é clara em relação a isso. Ela diz que, vamos considerar que até 69 reais, 68 reais, é um preço, digamos assim, aceitável. Porque deveria estar por volta de 65, para que a gente tivesse uma lucratividade de mais ou menos 30, 30 e poucos por cento. 34%. 34%. Agora, acima disso, o preço é, de fato, abusivo. E aí a gente não pode aceitar. Mas olha a fila, olha o tamanho da fila, gente. A fila dobra o quarteirão. Vai lá até lá embaixo, ó. Todo mundo esperando a chegada do gás aqui, ó. Todo mundo na rua esperando a chegada do gás. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estão sofrendo uma fiscalização agora? Por gentileza, chama o proprietário. Ele chamou. Tá bom. Então chama. Olha aqui, ó. 80 reais o preço do gás. 79,99 é 80 reais. Isso é só para dar impressão ao consumidor de que o preço é mais barato. Em cada estado, você tem o preço sugerido pela Agência Nacional do Petróleo. É só você entrar no site da agência. Em São Paulo, por exemplo, está entre 68,38 centavos e 68,37 centavos. Esse é o preço sugerido. Quem está acima disso está tendo um lucro de mais de 34% em cada botijão de gás. E isso é considerado preço abusivo. O senhor é proprietário? Pois é. O senhor está sofrendo uma fiscalização nesse momento. Sou coordenador-geral do Procon, da cidade de São Paulo. O senhor pode apresentar para a gente as notas fiscais dos últimos três meses. De quanto você está recebendo o gás aqui? Por favor. O Marco já foi notificado aqui. Olha, aqui está a notificação do Procon. A margem de lucro dele está em 58,91%. É uma margem muito grande. A agência nacional do petróleo diz que a margem deve girar em torno de 34% de lucro. Está acima da margem, está notificado. Ele apresentou as notas fiscais da Consigais. A nota de fevereiro, ele está recebendo o gás a R$ 50,37. R$ 50,37. Essa nota data de 8 de fevereiro. Ele continua recebendo no dia 25 de 3 de 2020, no preço unitário aqui, de R$ 50,37. Ou seja, ele está recebendo no mesmo valor, está praticando R$ 80. O Procon entende que é uma margem de lucro grande. Ele tem dez dias para fazer a sua defesa. Se ele não conseguir provar que ele, que essa margem de lucro, é uma margem de lucro diretamente ligada às despesas que ele tem aqui, ele vai ser autuado, não é isso? Exatamente. Vai ser autuado. Então vamos continuar a fiscalização, vamos para outros estabelecimentos. O pessoal continua aqui esperando para se pegar. E vocês estão desde que horas aqui, hein, gente? Eu estou até umas dez horas. Tem gente que chegou às seis e meia. Chegou às seis e meia. Seis e meia da manhã. Seis e meia. Está sem gás em casa? Sem gás. Sem nada? É, nós estamos esperando o caminhão chegar para pegar o gás, estou sem nada. Há quanto tempo vocês estão sem gás? Quem está sem gás aqui? Desde ontem. Desde ontem. Não dá para cozinhar. Desde ontem. Desde ontem também. Nós estamos agora chegando aqui na Ultragás. Nós temos um consumidor aqui reclamando como é a sua graça. O Michel está dizendo o seguinte, que a semana passada ele estava comprando aqui por R$ 74,99. Isso aí. R$ 74,99. Isso aí. Com o mês inteiro. Subiu agora. Subiu agora, né? Subiu agora, mas isso aqui está uns dois meses e aqui está R$ 74,99. Não estava isso aí não, porque eu sempre compro aqui. Subiu para R$ 80,00 agora. Subiu R$ 5,00. Eu sempre compro aqui. Não compro aí outro lugar que eu moro aqui há R$ 50,00. Tá bom. Eles podem provar que eles estavam praticando o preço aqui, porque eles vão ter que apresentar as notas fiscais para a gente. Tá bom? Então, parabéns aí pela sua atitude, tá? É assim que a gente exerce a cidadania, tá? Obrigado. Tá bom? Você pode apresentar as notas para a gente? Já vai lá buscar. Já vai lá buscar. Estamos agora aqui com a Min, que é o dono desse ponto de venda da Ultragás. Ele baixou o preço, como vocês puderam ver. Então, gente, é o seguinte, quando chegar o gás aqui, que ainda não chegou, mas quando chegar vai ficar já mais barato a R$ 74,99. A margem dele de lucro é bem mais baixa do que os outros. Ele está fazendo isso, atendendo a nossa solicitação e para que a população seja respeitada. Tá bom, gente? Valeu. Olha só que absurdo, gente. Olha a quantidade de gente esperando aqui para comprar um gás. Olha só. Desde as 9 da manhã. Tem gente que está desde as 6 aí, né? Tem. Desde as 6 da manhã. É isso mesmo. Olha só. Olha o tamanho da fila, gente. Olha o tamanho da fila. Olha o tamanho da fila. É um absurdo. Tudo bem? Dá licença. Bom, gente. É o seguinte. Em primeiro lugar, a gente está aqui com as notas fiscais do preço que eles pagam no botijão de gás, tá? Eles estão pagando no botijão de gás uma média de 50 reais por botijão. Aqui. Estão justificando para a gente que eles têm despesas para entregar o botijão de gás, que eles têm despesas para pagar funcionários e etc. Então, isso eles vão ter que fazer por escrito para o PROCON. Tem gente aqui desde as 7 horas da manhã. Agora nós conseguimos confirmar agora com o motorista do caminhão. No caso deles aqui, eles têm um caminhão próprio, por isso que vai chegar o gás às 5h30 da tarde. É o horário que vai chegar. Tá certo? É 5h30. Eu estou contando isso para vocês, para vocês saberem, né? Porque tem muita gente que está sem comer. Vai, come, deixa alguém guardando o lugar, etc e tal, para que vocês possam resolver o problema de vocês. No que tange ao PROCON aqui a nossa fiscalização, se eles não conseguirem provar que o custo deles chega a 80, eles serão autuados, serão multados. Eles, infelizmente, estão se aproveitando do momento para cobrar caro no gás e os brasileiros paulistas não merecem isso. Não merecem. Infelizmente, é o que está acontecendo. Por isso que o PROCON está na rua para multar. É pelo povo brasileiro. Minha irmã, ela está há quase uma semana sem gás. Infelizmente, como pode um estado como São Paulo, o estado rico, o Brasil, acontecer isso? Não pode acontecer. Então, gente, nós estamos chegando aqui na Casa Verde agora. De acordo com a denúncia, estão vendendo a 120 reais o botijão de gás. Como nós estamos fiscalizando um por um, queremos saber se realmente isso está acontecendo. Então eu marco de novo aqui. Vamos atravessar aqui a rua para a gente saber o que está acontecendo. Tudo bem, gente? Quanto está o botijão aí? 70. Estão falando que é 70 agora? E ontem? E ontem? Quanto estava? 120. Ontem estava 120, é isso? Ontem escutei a conversa aí, estava 120 a 150. Agora hoje eu passei no sede do trabalho, falei, vai chegar a gás, vai. Eu falei, está quanto? Está 70 reais hoje. Baixaram o preço, né? Baixaram. Só a gente denunciar na televisão, baixaram o preço. É, o pessoal só machucado, eu já denunciar, né? Hã? É. 63 reais, 64. Lá atrás era 63, 64. É, 64. Aí depois só... Aí foram aumentando, né? Foi aumentando. Chegaram a 120, agora baixaram. Tudo bem? Bom, gerente. Boa tarde. Quem é o gerente, proprietário? É, só deixa eu avisar, você está recebendo uma fiscalização e desobediência da prisão, tá? Então, por favor, chama ele aqui, vamos conversar da melhor maneira possível, abre a porta que nós vamos entrar para fiscalizar, tá bom? De ontem para hoje, gente, a Consigás andou avisando os fornecedores, ou melhor, os pontos de venda para baixar o preço, porque nós estaríamos na rua fazendo a fiscalização. Então, vocês viram aí, estava 120 ontem, baixaram para 69, ali, em 99, 70 reais, tá? Está melhor do que lá na Zona Sul, que estão praticando lá 80 reais. Eles estão dizendo que precisam vender botijão de gás para todos, né? É muito justo. Então, nós estamos orientando que eles fixem junto com a placa do PROCON na frente do estabelecimento comercial, que este ponto de gás estará vendendo um botijão de gás para cada pessoa, a fim de garantir o abastecimento de todos, tá certo? Nós estamos ligando agora para a Petrobras a fim de saber por que é que tem um desabastecimento em São Paulo. porque em todas as distribuidoras e pontos de venda que nós estamos chegando, eles estão sem gás. Já estão chegando outras duas cargas, a Petrobras já estão trocadas a mais com relação ao que o planejamento de GLP, de cotizão de gás, do que o mesmo que aconteceu nos últimos dias e semanas, o pessoal está estocando gás. Então, eu vou mandar uma ação para o senhor. Por favor, me faça isso urgente, porque eu preciso dar satisfação à população. Isso é uma revolta geral. Nós estamos desde manhã cedo procedendo fiscalizações. Fizemos a Zona Sul, né, Marco? Fizemos a Nona Norte agora e vamos fazer as outras áreas da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo. Vamos para o interior também, pode ter certeza absoluta. Nós estamos recebendo denúncias da Grande São Paulo e do interior de práticas abusivas no preço do gás, no preço dos alimentos de primeira necessidade, no preço da cesta básica, bem lembrado, no preço de álcool gel, máscaras, as pessoas estão vendendo por encomenda só para não ter no estoque, para não serem autuados. Não pensem que esse tipo de prática não funciona. Inclusive, aqueles que estão vendendo gás por aplicativo, fiquem cientes. De que serão fiscalizados também. Não é só quem está na rua, é quem está vendendo por aplicativo. Então, não estando bom para ambas as partes, porque nós voltamos com esse processo. Celso Russomano, junto com o Marco aqui, que tem sido meu companheiro dia e noite do Procon de São Paulo, para a Patrulha do Consumidor. A Petrobras informa que reforçou o abastecimento de gás de cozinha. O produto foi importado e chegará até o próximo dia 10.